Fala galera de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Dessa vez para fazer as missões secundárias aqui de Shoreside Vale Tô aqui perto da localização dessa van Que é a van da missão de carrinho de controle remoto Tá nessa localização aqui ó Você tem que passar por cima dessa ponte vindo da outra ilha E atravessa a outra ponte pra chegar lá Eu vou entrar na van, vou estar iniciando a missão Matança do rompo, tem dois minutos pra destruir o carro dos Roots Essa gangue desses caras que tão andando por aqui ó Geralmente com um taco de beisebol Tem que destruir o carro deles mas Nesse momento sumiu todos os carros da rua O veículo deles é uma van Personalizada Finalmente uma, aquela ali ó Essa van aqui ó Beleza, a primeira eu consegui Ah, depois que aparece a primeira eu acho que é mais fácil aparecer Agora é só spawnar direto Só dá pra ir por aqui mesmo É nesse quarteirão que é a área dos caras Pode spawnar não, ali Ali é a garagem, tem mais pra onde ir É nessa região aqui mesmo ó Mas depois que spawnou uma vai É mais fácil spawnar a outra Vamos daqui ó Nesse quarteirão Você vê lá, outra Mais uma Pra passar a missão é só uma que precisa destruir Mas vamos ver quantos eu consigo pra destruir Como recorde pessoal É só andar aqui ó Naquela rua ali, a rua principal Que aparece A rua principal naquela região ali ó Virar à esquerda aqui ó A rua, ó Não, reta aqui ó Aqui também ó Ó, mais uma ó Agora é seguida ó Vamos verá tempo de destruir mais uma hein Aqui Deixa eu ver Vou reto aqui ó Não Agora por enquanto não Lá embaixo ó Mais uma hein Mais uma Não se contou Ah, não se contou mesmo assim ó Missão passada ó Deu até uma conquista ali ó Vou ter completado todas as missões com o brinquedo Contando das outras ilhas Agora eu vou fazer a missão Offerud aqui Vou lá pra localização dela Já aqui na localização Na missão Offerud ó Ela fica nesse cantinho aqui ó Aqui vai ter uma patrote ó Aí assim que eu entrar na patrote Vai aparecer uns checkpoints Pra coletar Dentro de um certo tempo Segura firme Ó, eu tenho que passar por Tenho 5 minutos pra passar por 20 checkpoints A cada checkpoint que eu pego Ganho mais 15 segundos Vai começar a contar a partir do primeiro que eu pegar Vou tentar fazer uma rota Certa aqui ó Posso pegar em qualquer ordem Mas eu vou tentar uma ordem aqui ó Aí ó Aqui eu rospo um pouquinho Mas eu ganhei um pouquinho de tempo Eu não posso perder muito tempo Eu ganho 15 segundos cada um Mas eu não posso perder tanto Não posso deixar o A patrote capotar também Vou tentar seguir meio que uma linha aqui ó Vou pegar esse aqui Aquele ali de cima eu vou Vou deixar pra pegar na volta Vou um pouco pro lado agora Muito cuidado Bem devagar Dando um toquinho no acelerador Ela não embalar e capotar aqui ó Mais difícil ainda ó Ó, bem devagarinho Se eu for rápido aqui ó A patrote vai acabar Desgovernando e Rolando lá pra baixo Capotando Assim eu perdendo tempo E até perdendo ela Ó, aqui eu pego esse aqui ó Aí eu volto por aqui mesmo Já peguei todos Desviar aqui das árvores ó Com muito cuidado Aí eu pego esse aqui ó Pego esse aqui bem devagar ó Volto De ré mesmo pra não cair Agora eu pego aqueles da direita Pego essa sequência da direita aqui Que acumulei um tempinho legal Não, atropelo as pessoas Ó, pego esse aqui Beleza Ó, tá tudo tranquilo ó Não precisa se Se apavorar Que tá tudo certo Aí eu pego esse aqui logo na sequência Ó Cinquenta e poucos segundos Esse aqui também Tá bem fácil Agora vamos partir pro outro lado Aqui vai ter essa rampa aqui ó Mas eu vou pegar Ó lá Esse aqui ó Aqui no topo Certo Agora vou pegar o daqui Daquela outra ponta Fazer meio que um trajeto Tipo indo e voltando Meio que estratégico Se eu deixar aquele pra trás Eu voltar Eu acabo perdendo tempo Agora eu pego esse aqui Devagarinho Beleza, deu certo Catorze e vinte Ó, só faltam seis Agora eu vou pegar esse aqui no topo Catorze e quinze Faltam cinco Agora eu vou pegar ali embaixo Tomei segurando o freio Ó lá Senão a Patriot vai capotar Beleza, peguei esse da ponta Vou continuar por aqui ó Agora eu vou subir O último O último é lá de baixo Ó, pela estratégia Se eu descer depois eu não consigo força Eu vou subir Vou ser bem nesse topo aqui ó No ponto mais alto Ó, vou nesse lado aqui É mais fácil Aí ó, aqui é plano ó Mais fácil subir Beleza Agora aqueles dois ali na direita E depois o último lá embaixo Ó, o tempo tá de boa Dá pra você ir com calma Não precisa se apavorar Esse aqui O último vai ser aquele Da direita lá em cima Daquele negócio ali Que entra pro túnel Vou pegar esse aqui Vem devagar também ó Porque é um lugar bem ó Sem balança Cai lá embaixo Acaba Problumentando muita missão Vai destruir tudo o carro Perder muito tempo também Agora só falta o último Desvia dessa árvore aqui Com muito cuidado Tempo, vem de sobra O último é em cima Daquele negócio ali ó Na entrada daquele túnel Que não dá pra acessar inclusive Ó, com muito cuidado aqui ó Na reta dele ó Vai descendo devagar aqui ó Pra não Tombar E aí tá coletado o último Vem de boa, ganha 40 mil Essa é uma das mais difíceis Missões of Hood Mas tá passada aí Essas aí são as missões Secundárias aqui De Short Side Veil Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou E aí E aí